Búzio O vento, canção do cancioneiro que vibrou Na voz que chora, a voz que sou Lamento, um búzio é um segredo que não é A substância de uma fé De santo, espiral de um movimento que pausou Clave de sol que musicou Meu pranto Meu canto Meu pranto Meu canto É o canto da saudade E é pranto Convertido em melodia Agora Que vivo aqui sozinha Errando pelo caminho Eu canto pra não chorar Se um dia Tu ouvires a melodia Caçando Com os versos que estou cantando Verás Verás Toda a minha alma canora Jorar Jorar como eu canto agora Cantando pra não chorar Plange o que seja Dentro de mim Plange o que seja Dentro de mim Plange o que seja Plange o que seja Dentro de mim Música Música Eu canto É o canto É o canto da saudade E é pranto E é pranto Convertido em melodia Música Eu vivo aqui sozinha Música Entrando pelo caminho Música Eu canto Eu canto pra não chorar Música Se um dia Tu ouvires a melodia Música Casando Com os versos que estou cantando Música Verás Verás Toda a minha alma canora Jorar como eu canto agora Cantando pra não chorar Plange o que seja Dentro de mim 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 Plange o que seja Dentro de mim